Pois é, a Kênia, a suposta avó, né, está aqui. Tudo bem, Kênia? Boa tarde. Tá emocionada? O que foi? Tô, é porque, né... Ainda dói falar da morte do seu filho? Dói. Assim, dói porque... Vamos por, sinto muita falta dele, né? Pois é, a Kênia está aqui, ela é a suposta avó, né? O Caio Gabriel também é diretor do laboratório Biocroma, está aqui. Tudo bem, Caio? Boa tarde pra você. Boa tarde. O Kênia me conta o seguinte, o seu filho morreu tem quanto tempo? Três anos. Três anos. A criança tem que idade? Ela tem dois anos. Ela mora com você, mora com a mãe dela? Ela mora com a mãe. Agora, não tinha como colocar o nome do seu filho lá na certidão? Não, porque quando ele faleceu, ela já estava grávida dele. Ela estava gestante quantos meses quando ele faleceu? Já estava gestante já de uns dois, três meses quando ele faleceu. Ele admitia que era pai dessa criança? Ele falava, ele ia me contar. Ah, ele não tinha contado ainda não? Não, ele ia me contar que ela estava grávida. Mas quem falou que ele iria te contar? Ela, a mãe. A mãe da criança falou que ele iria te contar? Ele ia me contar. Mas era um namorado? Era, eles conheceram de frente à minha casa e começaram a namorar e eles foram morar juntos no barracão no fundo da minha casa. Então eles viviam juntos? Viviam juntos. Se davam bem? Como era a relação? Dava, dava todo mundo bem. Não tinha briga, não tinha nada. Agora, e assim, a mãe, a mãe garante que ele é o pai, né? A mãe não tem dúvida. A mãe fala que é o pai, né? Que ele é o pai. Mas a menina é a minha, aparece até o andado. É. Vocês, vocês acreditam que também ele é o pai? Ela aparece até o meu andado. Pra mim, ele é o pai. E ela, pra mim, é minha. A mãe garante que ele é o pai? Ele é o pai. Mas nunca teve nada, nenhuma desconfiança? Não, não. Eu não, né? Porque todo tempo ela estava mais... Mas se ele morava perto de você, por que ele não... Ela morava no fundo da minha casa. Pois é, mas morava no fundo da sua casa. Por que o seu filho não contou, então, pra você? É porque ele ia fazer uma surpresa pra mim. Porque eu sempre falava pra ele, meu filho não tenha filho nessa situação. Que a gente tá. Aí ele dizia... Ah, ele tava se preparando pra te contar? É, pra me contar. Porque eu sempre falava, eu não quero ser vó por agora. Então ele tava certamente com medo de você ficar brava? Ficar brava e ele já falava pra ela. Ele mesmo falava, que ela me contou, que ele mesmo falava, ó. Você corre pro banheiro pra vomitar longe da minha mãe. Porque se minha mãe vier, ela vai brigar comigo. Agora, como é que você se relaciona com essa criança hoje? Bicho, é um amor de pessoa. Se parece com a sua família? Parece. Agora, cara, nesse caso, o exame foi feito com quem? Como é que foi feita a comparação? Então, Lóris, é uma metodologia de reconstrução. A gente pega o perfil dos participantes e reconstrói o perfil do suposto pai. No caso, a suposta avó? Isso. A partir do DNA da suposta avó, a gente consegue fazer a reconstrução do perfil do suposto pai. E a gente compara com o perfil do filho investigante pra ter o resultado. E aqui tá o resultado, né? Agora, Ken, é o seguinte. Já teve alguma especulação de que você não seria avó, de que ele poderia não ser o pai, alguma coisa assim ou não? Não, no meu ouvido, não. Mas assim... Assim, pra falar pra mim, não. Só se for pra outra pessoa ou pra um outro irmão dele. É, assim, pra outra pessoa, mas pra mim, não. Ken, eu vou te fazer uma pergunta e eu queria que você fosse o mais sincera possível. Você está preparada pra esse exame falar que o seu filho não é o pai dessa criança? Tô. Tô preparada. Pra mim, se falar que ele não é o pai, se falar que ele é o pai, eu tô preparada do mesmo jeito. Eu já vim preparada pra isso. Agora, a mãe da criança garante que o seu filho é o pai? É, ela fala. E ela tinha outros relacionamentos na época? Na época, com ele, não. Com ele, com ele, não. E quando ela foi morar com ele... Ela morou quanto tempo com ele? Ela morou três... foi três meses com ele. Três meses com ele? Três meses com ele. Quando o seu filho morreu, ela estava grávida de quantos meses? Ela falou que estava grávida de três meses. De três meses. Três meses. Mas só que eu vou falar assim, eu não sei porque eles moraram no fundo da minha casa. Então, assim, lá ela não saiu enquanto ela não ganhou essa menina. Como assim? Ela ganhou essa menina lá na minha companhia. Tendo o seu filho como pai? Tendo o meu filho como pai, mas é igual eu tô te falando. Eu não sei te falar, mas eu tô certa e ciente. Tô preparada. De zero a dez, quanto o seu filho é pai dessa criança? Nove. Nove? Nove. Vocês nunca escutaram... Não, eu não. Eu nunca escutei. Zuzuz um de falar que ela não era filha dele. Nunca escutei. Agora, como é que é a sua relação com a mãe da criança? A relação é nem muito assim, nem muito lá e também não tenho nada a falar dela, né? Como assim? Entendi. Se ela morava no fundo da sua casa... Agora hoje nós não se conversamos. Não? Não. Por quê? Porque não, nós não se conversamos. Eu não tenho nada contra ela, mas nós duas não se falam. Mas ela pode ser a mãe da sua neta? Mas nós se olhamos. A minha menina, a neta vai lá em casa, ela manda levar. Peraí, você gosta da menina que pode ser sua neta, mas não quer nada com a mãe? Não. A mãe, nós não se falamos. Conta pra gente o que tá por trás desse negócio aí. Não, é porque assim... Nós duas devemos dar uma discussão. Envolvendo a criança? Não, envolvendo... É, envolvendo as duas crianças. Que ela tem uma loirinha. De outro relacionamento. De outro relacionamento. E essa menina veio lá pra casa, ela tinha sete dias de nascido por aí. Sete dias por aí. De nascido. Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. Quando o seu filho conheceu essa mulher, ela tinha um bebezinho de sete meses. Sete meses. Ela engravidou, então... Então, quando ela tá... A criança tinha sete meses... Sete dias. Sete dias. Sete dias. A criança de outro relacionamento tinha sete dias, quando ela teria engravidado o seu filho. É. Ela veio de bebezinha lá pra casa. Então, essa menina, a loirinha dela, eu considero ela como se fosse minha neta de coração. Ela chega e fala, eu quero falar com a minha vovó. Eu quero a minha vovó. Kênia, uma outra pergunta que eu vou fazer pra você. Pode fazer. Se esse exame que o Cairo, Gabriel, está segurando aí, disser que você não é avó dessa criança, que o seu filho não é pai dessa criança, você já tem um vínculo com ela. Como é que vai ser conversar com essa criança? Mesma coisa. Você é avó do mesmo jeito. Não vou largar. Só se a mãe sumir com elas e não querer que eu vejo mais. Mas se tiver na... Se você não for avó, certamente a mãe vai até evitar que você... Já que você não for... Se caso, se não for, ela, se ela quiser que eu continue ajudando ela, dando as coisas da maneira que eu posso. O seu filho que morreu deixou outros filhos? Não, só ela. Só essa menina. Ele morreu com 22 anos, ele não tem mais outro. Cairo Gabriel, diretor do laboratório Biocroma. Está preparada? Estou. Você quer segurar na minha mão? Não, vou ficar tranquila. Está tranquila? Não tem problema não, né? Não, vou não. Pode revelar mesmo. Cairo, a Quênia é ou não é a avó biológica dessa criança? De acordo com a análise realizada entre os participantes, a análise genética, o suposto pai ausente, Fagner Welton Souza Silva, não pode ser considerado o pai biológico da filha investigante Francielle Vancesal. Você não é a avó dessa criança. O Cairo vai te entregar. É um documento, né, Cairo? Sim. O exame de DNA é um documento científico, reconhecido pela justiça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mesmo se caso esse exame não deu nada, mesmo se ele fosse vivo, se ele fizesse... Não daria nada. Daria o mesmo resultado. Mesmo resultado. Então quer dizer que... Porque ele disse que não, vamos supor assim, tinha possibilidade de eu fazer esse exame e não ser... Não. Primeira coisa que foi feito aí, o seguinte, primeiro o exame comprova que essa criança é daquela mãe. Entendi. Aí depois... É que vem... Porque cada um de nós, eu tenho parte dos gêneros do meu pai e da minha mãe. Isso. O seu filho tinha parte dos gêneros... Gênero do pai dele. E essa criança tem parte ali do material da mãe e do pai e não tem da sua família. É. E aí, como é que vai ser a conversa com essa mãe lá? Você quer mandar um recado pra ela? Não. Olha pra aquela câmera 4, então, manda um recado pra ela. E aí? Silêncio. O que é o amor que eu tenho nessa menina? Como é que vai ser conversar com essa menina, Kenny? Não sei. Tomara que a mãe não conte, né? Porque a criança não tem idade, né, Caio, ainda, de entender essas coisas. É uma informação muito brusca, né? O que é importante é o sentimento. Então, que você continue sendo avó sentimental dessa criança, ela continue te chamando de avó. Porque, às vezes, não adianta. Tem muita gente que tem comprovação de exame, DNA, que não tem amor nenhum. Então, assim, que você encontre uma forma de... Porque a criança não tem culpa, viu? Tá? Eu sei. A criança não tem culpa. Se a companheira do seu filho, se ela traiu, se ela enganou, se ela omitiu, aí é um problema dela. Mas a criança não tem culpa de nada. Você encontra uma forma de lidar com essa criança, tá bom? Mas ela vai ficar sempre aqui. Vai ser minha neta do meu jeito. Boa sorte, tá bom? Obrigada. Um abraço a você. Caio, obrigado, viu? Boa tarde. Obrigado pelo carinho, tá? Podem sair por aqui. Obrigado, viu? Pois é. Nem sempre o resultado é aquilo que a gente espera. Você também que tem uma história que depende de um exame de DNA, gostaria de saber se é mãe, se é pai, se é irmão, se é avó, se é avô. Mesmo que você não mora em Goiânia, mora na região metropolitana, mora no interior do estado, você também pode participar aqui do quadro DNA Hora da Verdade. Basta você ligar nesse número que aparece aí na tela. 3254-9287. 3254-9287. Esse é o telefone para você ligar. Você vai ligar e vai participar do nosso quadro DNA Hora da Verdade. 3254-9287. 4254-9287. 4254-9287. 5255-9287. 6255-9288. E aí Vamos lá. 5255-9288. 9255-9288. 7304-9288.